As calças amarelas são capazes de me servir, de um moleque do calce, de gaiças. Alana, às vezes que as tops têm alguma coisa a ver. Com aqueles sapatos da mesma cor, tipo cinderante. Mas não mais gais as calças. Não, só que eu também não tenho calças, só tenho mais... Não tens nenhuma... Ai... Não. Tu estás a observar sempre pá, para com isso. Relaxa um bocado. É muito caramba. Natural, açucarada, infelizmente. Como estás aqui a fazer? Fui a que chamei, todadinho. Eu sinto-se mal à beira dos homens, já repararam? Estás chateada comigo? Quem? Eu? Sinto-me mal à beira deles, não. Estás chateada contigo? Estás chateada contigo? Estás como faz? Totó. Eu não sinto os gredos. Totó, 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 totó. Sabes andar bem? Olhem, prestem os sapatinhos daqueles tios. Ah, não sabes andar assim... Muito cedo mesmo. Estás chateada contigo, totó. Estás chateada contigo. Estás chateada contigo, totó. Estás chateada contigo, totó. Eu adorava saber andar muito. Pede alguém então, só tens que prender. Onde tem um totó? Estás chateada contigo. Ah, eu tenho vários. Que é que queres? Prancelina. Eu acho que deixei o meu corda rosa no contigo. Queres ilhas-te dizer que tem a linda? Estás metindo a droga? Não, já adoro. Estás metindo a droga? Deve ser boas confortáveis que eles são. Estás metindo a droga? Não vai ter medo. Deve ser boas confortáveis que eles são. Não são línguas? Está. Vão me ver. Obrigada. Vou ver a minha roupa. O que é que não está por china? Estás aqui a fazer realmente. Gostas deste chat? Não está metido na droga? São muito giros. Estas são muito giros. Estão muito giros. Estas são lá coisas. Isto aqui não interessa, que é parte das coelhas. Olha, sei lá, ainda tenho sim. Tenho este vestido, mas não vou usar-o hoje. Este que é o cabelo. Queres que este te estico o cabelo? Eu estico o meu. Mas este tu usaste? Não. Foi um perfeito. Este é cinzento. Mas, tipo... Porquê? Há um dress...